Música 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 Tudo bem? Tudo bem! Qual é o seu nome? Elayne! Você veio com quem aqui, Elayne? Com Lucas! Meu filho! Cadê o seu filho? Ali! Como chama o seu filho? Lucas! Ah, é assim que você chama ele? Lucas! Dá bem que você tá filmando aí, Lucas! Quando ele escuta, não tem como não ser a mãe dele, né? Desse jeito? Bem-vinda, viu? Obrigada! É a primeira vez no show de hipnose? É! Aproveite, tá? Obrigada! Aproveite o show! Obrigada! Muda o tom, Edu, muda! Obrigado, viu? De nada! Tudo bem, seu nome? Carlos! Bem-vindo, viu? Obrigado! É a primeira vez no show de hipnose? Primeira vez! Ah, então tá bom! O seu nome? Elisa! Opa! Vocês são irmãs? Não! Veio com quem aqui? Com o marido... Com as filhas... Como chama filha? Sabe o que eu fiquei imaginando? Ela chegando em casa e querendo conversar a noite, né? Isso é gostoso, né? É a Júlia! A Júlia! A Júlia! A Júlia! É uma desafinada, né? É a Bia! Como que é? Bia e Júlia! A Júlia! Ah, tá! Bem-vinda, viu? Obrigada! Bem-vinda! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! É dueto assim até o tom mais baixo e o tom mais alto, né? Obrigado! Pela gaticha ali... Pela gaticha ali... Pera aí... Aí, vai lá! Vamos lá, então! Não, aqui... Viu todo mundo aqui... É, tudo bem? Seu nome? Opa, Sueli... Tá... Tudo bem? Você veio com quem, Sueli? Com minha filha e meu neto! Tá, legal! Quantos dias tem a semana? Quantos são? São sete, né? É! Quais são? Segunda... Terça... Quarta... Quinta... Segunda... Terça... Quarta... Quinta... É, peraí... Depois da quinta é o quê? Ssss... 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 Ficou a mesma... Não, não... Não, não... Tá certo... Segunda... Terça... Quarta... Quinta... Ssss... 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 Segunda... Terça... Quarta... Quinta... Sábado... Ssss... Ah... Para, 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 para... Ssss... 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 Segunda... Terça... Quarta... Quinta... Ssss... 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 Peraí... Peraí... Deixa eu ver um negócio aqui... Peraí... Peraí, gente... Peraí, tem que ver... É com isso capeta não é? Deixa eu ver um negócio aqui. Qual que é o seu nome? Gisele. Gisele veio com quem? Gisele? Ah, tá aqui. O lagartixa, né? O lagartixa. Lá lá. Quantos dedos você tem em cada... Peraí, só pra perguntar. Quantos você tem em cada mão? Cinco. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta assim, então. Assim, assim. Levanta. Conta pra gente, então. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Pulou dois. Pulou dois. Tá certo isso? Qual que é o seu nome? Paloma. Com quem veio a Paloma? Com o meu namorado. Cadê o seu namorado? Tá ali. Tá ali. Tá certo isso que ela contou? Faz assim com as suas mãos. Quantos você tem? Conta pra gente ver se tá certo. Eu tenta isso. Então conta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Ué, então. Tem doze. Onze. É. Conta só essa mão. Conta só essa. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Aqui. Alimenta a outra. Começa de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Prova real. Então vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Não. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Tá mais, não é? Tá. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Imagina seus dedos dias da semana. Fala. Segunda. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Depois da quinta é o quê? Você sabe, né? Sexta. É. E depois da sexta? Sábado. Quantos dias tem a semana? Oito. Oito. Oito, é? Ah, tem que levar lá pra frente. Agora vai ter que levar. Não. Vou levar. Vou levar lá pra frente. Levanta aí. Pode levantar lá. É que vocês duas aqui. Por favor, pode vir aqui na frente? Vamos lá. Vocês são super privilegiadas. Isso. Grudou. Pode ficar à vontade aqui. Porque vocês, a partir desse momento, estão participando do show do milhão. Uma salva de palmas. E pergunta agora valendo um milhão. Oi, Edu. Vai devagar, porque elas são novas. Não, claro. Branca de neve. Conhece a Branca de Neve? Tinha quantos anões? Oito. Vai lá, Edu. Eu já perguntei pra você. Vai ter outra chance. É. Os dias da semana. Quantos são? Oito. Fala, quais são? Segunda? Segunda. Terça. Quarta. Quinta. E sexta. E sexta. E sexta. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Ssss. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Quantos? Oito. Oito. Perfeito. Pode sentar. Muito obrigado. Uma salva de palmas.